Uma receita rápida e gostosa. Em uma panela adicione o azeite. Coloque cebola roxa picada. Coloque quatro batatas cozidas al dente. Enquanto as batatas estiverem douradas, coloque os ovos. Tampa a panela para que o ovo cozinhe e deixe a gema mole. Coloque sal, pimenta. Queijo à parmissão. Mozzarella de búfalo. Tempe novamente quando o queijo estiver derretido, está pronto. Bom apetite!